Jesus, meu dia é Amigo e protetor em mim O meu amor passou E quando eu senti terror Ele me contarei Ele me contarei Recebe, recebe Recebe poder Jesus veio aqui por causa de você Jesus veio aqui por causa de você Ele me contarei Ele me contarei Ele me contarei Seu amor Espírito Jesus Jesus, meu dia é Amigo e protetor Ele é o meu bom pastor E quando eu senti terror E quando eu senti terror Ele me contarei 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 Eu não sou heracça O que é que eu senti terror Ele me contarei Ele me contarei Amém. 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 Que tem providência de Deus chegando para a tua casa. Para acabar, fala sempre. Porque quando eu estava ali, pronto para terminar, eu vi o número 7. Eu não entendia. E o Senhor falou para ele. Fala para ele, número 7. Para acabar, fala sempre. Conte o 7 de Deus. E o Senhor vai mandar providência para acabar. O Senhor diz, não será pouco. Será uma vaca na vara 7. Ao ponto de você se alegrar. Ou até com quem não é de dentro da casa. Calabá, calabá no céu. Este dia. Chegue no seu... Marque bem. Marque bem. O que é o que é agora? O que é o que é agora, querida? 10 e 21. Agora é 10 e 21. Agora é 10 e 21. Chegue na sua casa. Marque 7 de Deus. Marque 7 de Deus. Agora é 10 e 21. Marque 7 de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer a nova vida. Amém. Marque 8 de Deus. Marque 8 de Deus. Marque 9 de Deus. Marque 12. Marque 8 de Deus. Marque 8 de Deus. Vamos a todos os irmãos também. Ver estar alas de Deus Ferreira todos os dias. Minha voz está acabando Sumindo muito rápido Mas é por conta do cansaço Minhas cordas vão cair